Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Neste domingo, mais de 40 mil pessoas são esperadas na missa de canonização da irmã Dulce no Vaticano, na Itália. O vice-presidente Hamilton Mourão já está em Roma para a cerimônia. Ele também deve se encontrar com representantes da Santa Sé e empresários. Marcaram e veio de longe. Foram 16 horas de Fortaleza até a Itália para acompanhar a missa de canonização da irmã Dulce. É a primeira canonização que eu assisto por 60 anos de jornalismo. Isso é uma coisa inédita na vida de qualquer cidadão. É aqui na Praça de São Pedro, no Vaticano, que o Papa Francisco vai anunciar no próximo domingo a canonização da irmã Dulce. Mais de 40 mil pessoas são esperadas para este momento histórico, a santificação da primeira santa brasileira, a Santa Dulce. O vice-presidente Hamilton Mourão, que também vai participar da cerimônia, falou com a imprensa na Embaixada do Brasil e disse que pretende aprofundar as parcerias econômicas entre os dois países. A palavra-chave na economia se chama confiança. O que eu quero é transmitir isso para esses representantes, de modo que eles se sintam tranquilos para investirem no Brasil, continuarem com esse investimento que já tem lá e, dessa forma, com esses investimentos, cooperarem com a criação e geração de emprego e renda. Mourão também vai se encontrar com representantes do governo italiano e da Santa Sé. A mensagem que eu quero passar em nome do nosso governo é que a Amazônia brasileira é brasileira. É a responsabilidade nossa preservá-la e protegê-la. Deixar isso claro. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de formação da Polícia Militar de São Paulo. Mais de 600 homens e 72 mulheres foram promovidos a sargento e passam a atuar na supervisão e apoio de atividades da Força Pública do Estado. Para ganhar a promoção, esses militares fizeram o curso de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. A solenidade foi no sambódromo do IMB. Enquanto o vídeo estiver, estarei ao lado do povo brasileiro, ao lado dos nossos policiais, que tanto exemplo dão para todos nós. Vocês, policiais, mais do que exemplo, vocês são a certeza que poderemos garantir a segurança e a nossa integridade. E termina hoje o prazo para municípios de todo o país aderirem ao programa das escolas cívico-militares. As cidades interessadas devem encaminhar o ofício assinado pelo prefeito para o Ministério da Educação. A maior parte dos estados sinalizou o desejo de aderir ao projeto das escolas cívico-militares. Vale lembrar que o modelo é destinado às escolas públicas. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!